Começamos com sorte, turma. Não sei se isso aqui é dinheiro ou se é que nós vamos ganhar a corridinha, né? Espero que seja... Tchau. Espero que seja ganhar a corrida. Tamo aí, turma. Primeira corridinha do ano. Cabanha Tabatinga em contenda. Hoje é sábado. É motocross. Amanhã vai ter velocross, mas a princípio a gente não vai correr. Vamos embora hoje mesmo. Nossa, o box já tá aí, armadinha. Vamos correr eu, o Xander e o Samuel. Virei pra você, canal. Tá aí, ô, bonitão. Não, quero olhar a câmera aqui, né? Vê se vocês... Tá demais, tá demais até, pai. Joga mais perto aí, joga mais perto. Tá bonita? Não, tá muito longe. Câmera nova, né, galera? É, então, pra quem acompanha o Instagram lá, nós fizemos uma aquisição aí pro canal. Uma câmera ultra profissional. Mentira, é um celular mesmo, mas é caro pra inferno, então tem que ser bom, né? Aí ele tem uma visão um pouco mais ampla da filmagem, meio um efeito GoPro. Um pouco mais reforçado. Vamos ver como é que ficam os vídeos aí hoje. Trouxemos o GoPro também pra fazer a filmagem da corrida. Deixa eu aparecer aí. Vamos lá, galera. Tô animado, a pistinha é da hora. Queria correr o Velocross também, mas não vai dar certo, né? Vamos ter que pousar aí. Então vamos embora hoje. Temos duas corridas, MX Nacional e... Sabe o que fala nesse vídeo já ou deixa pro próximo? Fale já. MX Intermediária com as motos importadas aí, né? Vamos ver como a 310 vai se sair. Junto com as motos importadas, a pista é tranquila, não tem salto muito grande, então vou mandar as mesmas coisas que eles. Então dá pra tirar tempo. Vamos ver como é que vai ser. Só que isso vai ficar pro segundo vídeo, né? Primeiro vídeo aí é corrida da MX Nacional. Mas pra vocês lembrarem que vai ser postado mais um vídeo, vocês têm que estar inscritos no canal aí e ativar o sininho pra receber a notificação, né? Aí vocês já viram o vídeo novo, já curtem também, já mandam pra galera. Vou chegar mais perto aqui da pista pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá. Kingzinho descendo. Espacinho bom pra embalar. A mesinha é bem legal. Daí vai pra lá, largada ali, desce pra lá, vai pro monte do lugar, vem. Lá atrás tem sessãozinha com dois duplinhos, daí ali salta, tem mesmo, faz um kingzinho, curva, outro king. Bastante salta, pistinha bem legal, a galera já encharcou bem ela. Acredito que vamos passar uma grada daqui a pouco. E aí daqui a pouco já solta os treinos, beleza? Trouxemos o Gabriel com nós pra fazer as filmagens, então espero que ele não perca nenhum momento bonito. Whip, tombo, ultrapassagem, essas coisas que vocês gostam de ver. Tombo a gente não gosta de cair, né? Mas, honestamente falando, até quando a gente cai, a gente gosta de assistir depois que fica legal. Só é ruim quando se machuca. Se liga nisso aqui, será que os caras tão enjados ou não? Pneuzinho novo do Samuel Zera, zero bala. Meu dianteiro tá meio lenhado já, mas o traseirinho, ó, uma ousada só. Eu uso, tiro e boto um velho pra treinar. Tô achando a mesma coisa, ó. Pneuzinho novo. Aí sim, o troço tá chique. Cara, as motinhas, as motinhas tão bonitas, viu? Rapaz, não é porque é nosso. Mas, ó, muito top. Kitzinho novo pra corrida, né? Tamo enjoado. Acelerar, acelera pouco, mas tem que tá bonito, né? Ó lá, ó. E combinando com a bota ainda, já mostra a bota. Ó lá, ó. Roxinha e amarela também. Filézira. Chanta aí pra ter roupinha nova. Surpresa, surpresa. Style, style. Já tamo arrumadinho. Kitzinho novo. Filé. O que vocês acharam? Comenta aí se ficou top ou não. Xandão também já meteu o kitzinho dele. Filézinho. Samazão se arrumando. Pra quem não conhece a marca, quem quer adquirir um conjuntinho, parem um pouco. Aqui, ó. O Instagram nosso é Wolf Connection. Escreve de sua forma. E tem um underline aqui no finalzinho. Chama lá no Insta. Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente manda os modelos pra vocês, preço. Montamos aí personalizado, com teu nome, número, logo de patrocinador. Do jeito que vocês quiserem. Fechou? Bora pro treino, galera. Falou, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Primeiro treino finalizado. Já damos o relato sobre a pista. Olha lá, ó. Batimento máximo 181. Quinze minutos de treino, sete quilômetros de distância, passagem máxima. Não deu nem trinta por hora. Bem lento. Mas tá massa. Mas tá massa. Só que os caras molharam acho que meio demais. A pista encheu de buraco, tá meio estranho. Liso assim nas excepções. E outros pontos que não molharam nada. Que ficou meio areião assim, um pouco liso também. Mas tá massa. Mas tá massa. O salto é meio estranho. Joga tudo pra cima. Se não inclui, sabe? Você entra embalado, o salto freia. Você joga pra cima. Não é aquele salto que se vem embalado e decola e aterrisa lá na frente. É tipo o salto que freia você. Tem essas cizinhas de costela ali que é duplo, duplo. Se você não quiser freando, você se arrebenta. Mas é massa. Pra filé a pistinha. Mas dá pra você divertir e curtir. Vambora, galera. Primeira largada do dia. Segunda, na verdade. Vai ser a nossa. Categoria nacional. Eu, Magrão, Murilo. Os motinhos já estão no jeito. Toma a lona ali pra não pegar tanto sol. E vamos alinhar lá, né, cara? Tudo dê certo. O Murilo vai com a GoPro. E na próxima corrida, no próximo vlog, vai ser eu com a GoPro daí. Beleza? Nosso cameramenho tá preparado. Nós. É isso aí. Vamos lá. Largadinha da MX Nacional. Xande, Murilo, Pula 1, Samuel ali. Bora lá. É o terceiro, é o segundo, eu tomei o quarto. O Murilo ficou com o freio na largada ali. Ai, que caralho. É. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Então já abriu uma certa vantagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A briga tá aqui, Murilo e Samuel. É isso aí, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Isso aí, valeu!